Olá menininhos, sou eu aqui, o Guru dos Games, jogando esse jogo Where Am I? Falaram que o jogo dá medo, vamos ver aqui, é um jogo online, vou deixar na descrição do vídeo aqui pra vocês jogarem e da Parasek, ou seja, dos mesmos produtores de quem? Do Slender, obviamente. Vamos lá, clima de TT aqui, tudo cinzolento, 50 mil tons de cinza, vamos andando aqui nessa salpuga maldita aqui, deixa eu só dar uma aumentadinha aqui Vamos embora, só escuta o pé do tio aqui, poque, poque, pique, poque, aqui tem direita e esquerda, vamos pra esquerda Vamos seguindo E tudo parece muito monotone, muito cinzolento É uma coisa bem bizarra pra falar a verdade, actually, né? Vamos seguindo aqui e ver o que acontece, por enquanto nada de nada A música tá começando a ficar mais tensa, isso é uma coisa muito ruim, né? Porque você sabe que quando a música começa a ficar mais intensa Ó, 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 ó o pianinho do capeta, ó Ó o pianinho do capeta Inclusive, parece que a visão começa a ficar assim um tanto quanto, é... Embaralhada, alguma coisa, tipo, ó, foto pixelada, sabe? Aquele grano duro maldito que você vê naquelas fotos webcams malditas Então o jogo começa a te pegar pelo visual Também O visual começa a ficar... Nossa, peraí Deu uma embaralhada aqui, deu um câimbra na visão Nossa, tá ruim demais isso aqui, parece uma webcam podre Oita, lamizarra, hein, ó Vamos lá, vamos seguindo aqui Tô com uma sudorese no mouse aqui O mouse já está patinando Patinosamente Oxi A música é cada vez mais intensa Ué Às vezes dá a impressão que eu tô andando pra qualquer lugar e qualquer lugar não é nada Vamos lá Tô sentindo uns sparkles, assim, muitos na tela Não é o gameplay que tá ruim, é o jogo que tá flicando mesmo, hein, meu povo, minha pova, meu ovo, minha ova Chegou a hora de eu cantar uma música do Daniel Ai, meu Deus, tô ficando desesperado Quero beber uma de sua boca Como se fosse uma beijarainha Que estou... Fiquei apaixonado Nossa, tá muito ruim Chegamos na salpuga extrema Tocar aqui à direita Eita, trem ruim Que tá isso aqui Música tá alta Visão tá tenebrosa Pra lá de ruim Parece que eu tô embaixo de uma piscina E tacaram uma televisão Eu tô... Agora tá difícil demais, cara Que isso Nossa, tá muito embaralhado Yes Tá ruim Tá parecendo que eu tô numa piscina de ácido Não tô enxergando mais nada Tô andando só no feeling aqui Agora eu tenho que desenvolver meu xamanismo Os xamãs que são aqueles que enxergam no escuro E eu tô vendo só aqui a lâmpada As lâmpadas que vão me guiando Nossa senhora Que coisa horrorosa Acho que eu cheguei aqui no... Dentro do cérebro do capiroto Eu tô preso aqui, né? Eu tô preso aqui, provavelmente Eu não tô conseguindo enxergar nada Nossa senhora Que desespero Peraí, 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 peraí Deixa eu voltar naquela sala ali Rapidinho, rapidinho, rapidinho Vem com o guru dos games Tamo de peito aberto Tamo no meio do cérebro do capeta Tamo dançando no miolo do tinhoso aqui Ah, meu Deus Eu não enxergo nada Você deve estar vendo esse gameplay Ruindo suas unhas Eu também, eu também Ai, meu Deus Socorro Que isso Que coisa freaking noise Eu não tô enxergando mais nada Acabou Acabou minha visão Acabou minha vida Ah, meu Deus Nossa Que coisa desesperadora Eu tô preso Me pegou Que isso, tio Deu mó susto Where am I? Este jogo é bizarrecio